Grand Village, que camisaria, gente! Flávio, 25 anos fazendo camisa, vendendo, fornecendo pra todos os shoppings, então imagina só, mas que qualidade, que bom gosto, que estampas, olha! Aqui são camisas importadas, manga longa, olha que camisa linda essa, gente! 10 reais? 10 reais, de fio tinto. Ave Maria, tá dado isso, hein! Nesse calor que tá vindo, gente, que está, né, não tá vindo, tem que ter uma de cada cor. Essa? Tricoline lisa, 15 reais. Manga longa? 10 cores, manga curta, 15 reais. Muito bonita, né? Olha, essas estampadas. Tricoline manga curta também, 18 reais. Tanto essas quanto essas, muito, muito bonitas. Agora, essas xadrezs eu fiquei alucinada, eu adoro camisa xadrez, eu acho que você também gosta, eu vou tirar até assim pra você ver, olha que estampas de bom gosto. Essas? Tricoline exportação, manga curta, 19,90. Olha que beleza de estampas, de cores, o bom gosto das cores, gente! Que com preço desse, a qualidade que você vai encontrar, aqui... Então, aqui é tecido italiano. Quanto? A 25 reais. Olha, gente, olha! É tecido italiano. Olha, que coisa linda de camisa! Essas em linho... Linho manga curta, 31 reais. 31, essa não vou te dar preço, porque eu tô com muito preço na telinha já aí, mas olha, o preço tá excelente. Ai, ainda tem ali, ó, você... Vem cá, ixi, tem que dar volta por aqui. Me enrolei com o fio. Vamos ter calça jeans a... 16 reais. 16 reais, baratíssima, masculina, tá, bonita? E qualquer compra você vai ganhar uma regata feminina como essa. Olha as estampas, que gracinha! Gente, por favor, Gran Village, passagem obrigatória. Promoção até domingo, dia 19, segunda a sexta das 8h30, 18h30, sábado das 8h30, 17h, domingo das 9h17, rototóia 1045, no Paraíso 884, 4916, Gran Village. Gente, camisaria nota 11. Vamos lá. Você tá de parabéns, Flávio, beleza.